Fala galera, vocês pediram tanto que hoje eu vou filmar uma parte do meu treino para vocês e vocês vão ver que é uma coisa simples e objetiva eu gosto de fazer isso praticamente todos os dias da semana porque eu consigo pegar uma consistência legal é um jeito também de terminar a parte do aquecimento mas já treinando com uma coisa bem específica então vocês vão ver que eu começo pelo meio da quadra com a perna mexendo bem a perna mas sem tanta potência nos golpes procurando mais a profundidade passando a bola um pouco mais alta você fazendo isso daí depois você vai ver que na hora que começar a acelerar a bola a sua bola já vai ter uma tendência a ir mais funda então primeiro passando bem devagarzinho mas já procurando a profundidade no meio da quadra mesmo e vocês vão ver que com o tempo eu vou acelerando essa bola então eu faço um tempo isso aí pego um ritmo legal dá aquela aquecida igual eu falei bem bacana depois eu vou para as cruzadas então eu faço a cruzada de direita com uma intensidade legal tento fazer com a intensidade bem boa tentando voltar para o meio vocês tem que entender que a profundidade para você melhorar o nível ela é fundamental então eu tento sempre buscar uma profundidade boa das bolas depois eu passo para a esquerda também buscando sempre essa profundidade uma intensidade e uma regularidade bacana é bem importante você buscar essa consistência nos golpes, tá certo? também depois eu faço o que? o slice o slice na cruzada porque muita gente fala assim pô eu dou um slice bom mas na hora que precisa mesmo não consegue dar o slice então é bom você fazer nem que seja um pouquinho todo dia fazer esse slice depois eu passo também que é um treino legal para as trocas de empunhaduras então eu faço um slice depois troco o grip para bater na bola um slice e troco o grip isso é também para ficar bem rápido essa mudança nessa troca de grip quando a gente está jogando um ponto a gente precisa bater uma direita bater uma esquerda bater um slice então para a gente ter essa mudança trocando bem rápido e de uma maneira que a gente já está acostumado a fazer tá certo? eu espero que vocês gostem e me fala aí o que vocês acharam valeu! e aí e aí e aí e aí e aí e e aí e aí O que é isso? O que é isso? Estou compartilhando um pouquinho com vocês a minha rotina de treino. Uma parte bem básica, mas que muita gente não dá tanta bola. Aquilo que eu gosto de falar, o simples faz a diferença. Começo de meio de quadra, procurando a profundidade, sem tanta potência, sem tanta aceleração nos golpes. O mais rápido possível a perna. Então, você treina a sua mão mais devagar, buscando essa profundidade, só que a perna, seus apoios, bater bastante de perfil. Quando eu falo de perfil, dá bem o lado para a bola. Olhando bem a bola. Porque você tem mais tempo, você só está aquecendo. Vocês viram que, aos poucos, eu fui aumentando. Tanto a minha intensidade, foram três níveis, digamos, de potência. A primeira foi essa que eu falei para vocês. Depois, eu já comecei a soltar um pouco o ar. Eu gosto de soltar bem o ar, porque está em gritar bastante. A segunda, eu já comecei a soltar um pouquinho mais o ar. E um pouquinho mais firme. E comecei a acelerar um pouquinho mais a mão. Então, a bola já começou a ficar um pouco mais pesada. Como já no primeiro passo, eu estava já buscando essa profundidade, a chance da bola ficar funda, continuar funda, é bem legal. Então, a ideia desse daqui é o quê? Você aquecer bem, viu que estava ofegante. Ter o sangue correr mesmo, pelo corpo todo, dar essa pequena transpirada, digamos assim. E também, os apoios estão muito bem, a parte da mão. E aí, depois, veio o terceiro. O terceiro que aí, eu já peguei quase full power. Você já viu que eu estava até gritando, soltando bem o ar e pegando. E trabalhando sempre essa profundidade. Mas você viu como que os três passos, você vai ajustando. Você começa devagarzinho, mas a perna sempre mexendo. Porque às vezes o pessoal esquece. E tem que ser devagar, e vai só tudo devagar. Não, devagar é só a sua mão. Não precisa pegar tanta potência. Os pés têm que estar sempre atentos e sempre rápidos. Agora a gente vai para a próxima parte do tema. E fica ligado, eu estou abrindo a caixa preta do meu treino para vocês. E fica ligado, eu estou abrindo a caixa preta do meu treino para você. Bom pessoal, estou ofegante. Gente, é para ser bem natural mesmo. Bem que está acontecendo, que está rolando mesmo. São coisas simples, que fazendo bem feito, pode ajudar muito. Então como vocês viram, simples treinos de cruzada, você pode treinar muitas coisas. Foquei muito na profundidade. Porque a profundidade você consegue empurrar o seu adversário para trás. Aí você ganha a quadra. Depois fica mais fácil para você atacar o seu adversário. Também depois eu treinei alguns ângulos para você abrir a quadra. Treinei quando o meu companheiro me abriu essa escorregada para a direita também. E sempre tentando deixar a bola profunda. Deixando a bola profunda, menos chance do seu adversário atacar. E a intensidade alta. Vocês viram também a autocorreção. Eu não sei se vocês viram, mas é para ser bem natural mesmo. Depois eu fiz algumas mudanças para paralela. E fiz algumas escolhas erradas e acabei errando. Mas ter essa autocorreção. Foi escolha errada. Um pouquinho mais de margem. O margem não precisa ir tanto para a linha. Como uma coisa simples pode ajudar bastante. E agora a gente vai para a terceira parte do treino. E agora a gente vai para a terceira parte do treino. Então pessoal, essa é a terceira parte do meu treino. Agora são as esquerdas cruzadas. Mesma coisa, procurando bem a profundidade. O perfil está sempre pisando. Você está bem posicionado com a perna. Vocês podem ter reparado também que quando dava eu já pegava de direita. Porque essa é a intenção. Qualquer buraquinho que o seu adversário te dá, você já ir no treino mesmo. Treinar como se fosse um jogo. No jogo o cara deu uma oportunidade de você atacar, você pegar, igual a gente fala na gíria, pisar no pescoço e não soltar mais. Então toda hora que eu consegui encurralar um pouco o meu parceiro de treino, eu já tentava pegar com a direita e começava a encurralar ele. Também vocês podem ter visto que algumas bolas que o meu parceiro de treino errava. Esse é um treino também. Você quando você não esperar você tomar uma bola, você ir lá e voltar essa bola para a quadra. Tudo é treino, né? E saber que a primeira coisa a gente tem que ter uma base sólida, né? Vocês vão ver que não tem nenhuma poção mágica. É trabalho dia a dia. Então o cara der uma bola um metro fora, muita gente olha e fala, nossa, o cara errou de novo. Não, vai lá, volta essa bola. Aconteceu comigo também do errar, o cara vai lá e volta e o treino continua e a intensidade fica boa. E quanto mais próximo você conseguir do treino para o jogo, é ideal. Então fica bem atento. Se você faz essa bola profunda, a hora de entrar na quadra, a hora de você ganhar espaço na quadra, a hora também de defender às vezes, na hora de ter que defender uma bola ou salvar uma bola. Beleza? Essa foi a terceira parte nossa, pessoal. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Vamos lá, pessoal, tenho que respirar um pouco. Treinar e já falar, essa arte aí já não tem muito não. Mas nesse treino aqui, vocês viram o slice, uma coisa muito importante. O jogo quando fica muito naquele, para você ter variações, você mudar uma bola alta, uma bola baixa, mexer com a cabeça do seu adversário é muito importante. Então sempre, só que é uma coisa que às vezes não se treina muito. Você quer fazer? Ah, hoje eu podia dar uns slices, ia ser bom. Mas você não treinou lá. Sempre colocar um pouquinho de cada coisa. Sempre fazer um mix de tudo, mas sempre fazer um pouquinho de cada coisa, né? Ah, eu quero sacar bem. Você está treinando saque? Adoro volear. Você está treinando voleia, né? Então fazer um pouquinho de slice, você vê que a raquete vem bem de cima, o cotovelo não levanta. Eu tento ficar com ela lá. Importante a perna também acompanhar, também, né? Tem um pouquinho desse swing, ela acompanhar. Sempre um pouquinho mais flat. Depois a gente fez mudando, né? O grip, né? Porque você está sempre com o grip de slice. Num ponto, normalmente, ou você bate uma bola e depois tem que dar slice. Então essa mudança de grip é importante também. Então você faz um slice, depois você muda o grip para bater. Pode ser com uma mão ou com duas mãos, não tem problema. Ou até se você for inverter de direita. Mas você também treinar essa mudança de cabo, né? Quando você pega no cabo da raquete, né? Ou às vezes até você bate uma esquerda e o cara abriu você para a direita. Então você tem que mudar o cabo para a direita. Então é importante você fazer isso também. E principalmente depois do slice ali, você ter bem essa pegada do cabo. Então essa foi mais uma parte do meu treino aí, pessoal. Então galera, isso aí foi um pouquinho do meu treino. Tentei fazer o mais natural possível até dar uma meia ofegante. Mas vão ter vários vídeos aí na sequência para vocês. Para vocês acompanharem basicamente o que eu estou fazendo, né? Desde o começo, né? Até quando é uma coisa um pouco mais afinada. Espero que vocês gostem aí. Valeu, um abraço para todo mundo.